Música Boa noite, estamos começando mais um programa A Profissão Fanfarra desta noite Um programa que traz para você Entretenimento, música, arte cênica e muita cultura Laboratório Musical vai trazer uma polêmica Vamos saber qual é? Fique ligadinho Música Maestro ou regente, regente ou maestro Vamos descobrir um pouquinho Vamos falar sobre este misterioso personagem O maestro, como conhecemos hoje, surgiu no romantismo musical Quando a massa orquestral ou coral tomou grandes proporções Antes disso, no barroco e no período clássico A figura do maestro não era materializada Você sabia disso? Os grupos eram pequenos, orquestras de câmara E todos os músicos podiam se entreolhar para analisar dinâmicas e entradas Porém, já no classicismo, com o início do crescimento da massa orquestral ou coral Quem coordenava era o músico mais visível O primeiro violinista ou algum instrumentista de sopro Karl Maria von Weber foi quem introduziu uma pequena vareta ou um pequeno bastão para substituir o rolo de partitura A esta vareta deu-se o nome de batuta A regência é uma atividade que envolve diversos aspectos Musicais, gestuais, vocais, psicopedagógicos e psicológicas O regente ou o maestro deve representar e promover a unidade da expressão artístico-musical de um grupo de pessoas Mesmo que elas tenham habilidades artísticas heterogêneas Maestro ou regente, regente ou maestro Maestro E o acervo brasileiro de hoje, vamos trazer mais uma lembrança para você Aguarde um segundo Fanfarra Noé de Azevedo Você já ouviu esse nome? Pois bem, vamos falar um pouquinho dela Sob a regência do maestro Marco Antônio Rodrigues O Marquinhos O Noé de Azevedo dominou a categoria de 1988 até 1995 Perdendo apenas um concurso nesse período Executou músicas que se tornaram clássicos E até hoje fazem sucesso em vídeos que podem ser encontrados também no Youtube Como Fanfarra Olímpica, O Espírito Olímpico, Superman, Galáctica, Ruby Tuesday, dentre outras Em 1995 tornou-se banda marcial Alcançando em 1997 o posto de melhor banda marcial do Brasil Mantendo-se de forma invicta até 2002 Encerrou suas atividades em 2010 Um viva a fanfarra Noé de Azevedo Vamos falar dela, da mulher brasileira Vamos falar um pouquinho do nosso quadro MPB Nossa Vamos conferir Maria Maria Vocês conhecem essa música? Vamos conhecer um pouquinho dessa história Maria Maria foi gravada originalmente em 1978 Por Milton Nascimento Composta pelo mesmo com a ajuda de Fernando Brandt Maria Maria é uma das canções mais famosas do artista Foi regravada por vários artistas A regravação mais popular do grupo Roupa Nova Na década de 90 Vendeu mais de 300 mil cópias Você sabia disso? Também foi regravada por Elis Regina Na década de 80 Milton compôs essa música Em homenagem a sua mãe Que se chama Maria A letra traz à tona uma personagem feminina De presença marcante Maria é mulher Maria é povo Maria é força Maria é personalidade A Maria de Milton pode ser a sua mãe biológica Uma empregada doméstica Que também morreu quando o cantor tinha apenas 4 anos de idade A música Virou hino do movimento feminista Ao ser interpretada por Elis Regina A música Maria Maria relata a vida também de uma mulher trabalhadora e guerreira Que tem ideais e dificuldades E que mesmo assim não desanima Tem fé na vida Também para alcançar os seus desejos, sonhos e objetivos O nome Maria é o nome popular brasileiro E entende-se que o autor se refere a todas as mulheres brasileiras batalhadoras de nosso Brasil Viva todas as Marias E um beijo a você, Maria, que está nos assistindo E um beijo a você, Maria, que está nos assistindo Como dizia Carlos Drummond de Andrade Eterno é tudo aquilo que vive uma fração de segundo Mas com tamanha intensidade que se petrifica e nenhuma força o rescata É a nossa mensagem de hoje E então vocês gostaram? Se gostaram não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever e compartilhar para mais pessoas o nosso programa Também não se esqueça de ativar o sininho que está aqui embaixo Para receber as notificações de novos vídeos Esse foi mais um programa Profissão Fanfarra E até quarta-feira Eu esperando você Boa noite E até mais E ativar o sininho que está aqui embaixo